Hoje eu vou mostrar pra vocês como fazer uma luminária com esse pote de palmito em conserva, tá bom? É muito facinho e só vamos utilizar fitas adesivas que você compra em papelaria, tampinha de leite ou de garrafa, mas é bom que seja branca, florzinha que eu já ensinei a fazer no canal, vou deixar no card em cima. De EVA, algumas miçanguinhas ou meia pérola pra gente decorar a tampinha, e esta vela que você compra na casa de R$ 1,99, que eles vendem bem baratinho, tá bom? Na verdade não consegue comprar por R$ 1,99, mas é bem baratinho essa vela. Vai ficar bem bonitinho, a gente vai fazer junto. E eu gostaria de pedir pra você ficar até o final do vídeo, que eu ganhei de uma amiga, Rosângela, essas garrafinhas. E eu tava pensando numa ideia, então eu tive a ideia de fazer este mini aromatizante, pra você dar de lembrancinha, tá bom? Fica até o final. E lembra-se de se inscrever no canal e dar seu like, tá bom? Que é muito importante. Bom, a tampa do pote de vidro, de conserva, o que que eu fiz? Eu passei cola quente em volta, passei em toda a volta e fui colando essas miçanguinhas aqui. Mas pode ser meia pérola, o que você tiver, tá bom? E ficou desse jeito. Eu colei em toda a volta, essas miçanguinhas aqui. Então agora vamos pro processo, que é super rápido e fácil. Não tem segredo. Vamos primeiro com a tampa. A tampa, a gente vai colocar um pouquinho de cola quente. Deixa esquentar aqui um pouquinho. Pra gente colocar, colar aqui. Essa parte que vai a vela, que vai deixar ela um pouquinho mais alta, né? Eu não vou colar diretamente com a cola quente, por quê? Porque aqui tem o lugar de ligar e desligar. Então você pode tirar a hora que você quiser. O que que eu vou fazer? Eu vou primeiro pegar um pedacinho de fita dupla face. E colocar ela aqui. Pra gente poder tirar a vela quando a gente quiser, né? Então ela vai ficar assim. Certo? Mas você pode tirar pra ligar. Tá bom? Aí se for perdendo a cola, é só trocar a dupla face. É só pra deixar ela um pouco mais alta. A vela um pouco mais alta, eu usei essa tampinha de leite. Que também foi a Rosângela que me deu. Tá bom? Então eu vou passar... Deixa eu ver se já esquentou aqui. Eu vou passar em volta da tampinha. A cola quente. Toda a volta. E vou centralizar e colar. É só fechar. Só que nós vamos decorar essa parte aqui agora. Eu já mendi mais ou menos. Eu comprei essa numa papilaria. Se você procurar, você vai encontrar bem barato, tá? Tem um preço que é bem mais caro. E eu cortei na medida. É um adesivo. É um adesivo, olha. É super prático. Então eu vou colocar... Então eu vou colocar... Aqui. E o outro um pouquinho mais pra baixo. Toma cuidado que ele cola mesmo. Olha como é prático, gente. Muito prático. E é barato. E é barato. Deixa eu ver se eu consigo acertar isso aqui. E é super baratinho. Vai ficar bonito o vidro. Vou começar de novo, com calma. E agora deu certo. Olha que lindo que ficou. Essa parte aqui em cima, eu vou decorar com esse outro adesivinho aqui. Vou colocar vários desse aqui. Aí você fica a seu critério. Você faz como você quiser. Tá bom? Eu coloquei nessa cor prata. Porque ano novo, né? Vai ficar bem legal. Você pode pegar o adesivo e fazer o desenho que você quiser. Da forma com que você quiser. Certo? Agora eu vou passar um pouquinho de cola quente também. Nessa florzinha que eu fiz. Já tava pronta. Só pra não demorar muito, como eu já fiz, né? Com vocês. E vou deixar ela aqui. No centro. Tá? Olha como ficou bonito. Agora, é só ligar. A luzinha. Vou voltar aqui na fita dupla face. E pronto. Tá pronta a luminária. Olha que linda, gente. Eu amei. Gostei bastante. E depois, quando você quiser, é só desligar. Tá bom? Você vai decorar como você quiser o vidro. Agora eu vou mostrar pra vocês como é que eu fiz com essas garrafinhas aqui. É muito fácil também. Você vai pegar um pedacinho de canela em pau. Vai cortar uma medida que dê pra caber, né? Ai, que sorte. Vai ter que entrar. Vamos ajudar aqui com o palitinho. Pronto. Entrou. Aí, dentro desse vidrinho, você vai colocar um pouquinho de sal grosso. Mas você vai, dependendo... Por exemplo, esse aqui é um... É um vidrinho bem... Com a boca bem fininha, né? Então, eu vou ter que selecionar aqui qual que vai cair, que vai dar certo, né? Não serão todos. Pronto. Já coloquei. Agora você vai pingar umas duas gotinhas de koala da fragrância que você quiser. E depois, se a pessoa quiser, ela pode, quando chegar em casa, ela pode colocar álcool. Pra ficar cheirosinho mesmo. Além de ser uma lembrancinha, né? Vai ficar bem cheirosinho. Eu vou pegar esse adesivo também, que eu paguei super barato. E dá pra fazer a decoração. Você pode colocar aqui. Você compra o adesivo que você quiser. Você pode decorar como você quiser, na verdade, né? É que eu molhei um pouco... Acabou molhando um pouquinho o vidro aqui. Vou colocar desse lado. Depois, o que que você vai fazer? Você vai pegar... Uns três palitos de dente. É, realmente, o vidrinho tá molhado, tá, gente? Então, vou até tirar. O vidrinho molhou e não vai colar agora. Vou secar ele e colar depois. Se não colar, você pode colocar cola quente. E fica assim, ó. Uma lembrancinha, né? De ano novo. O que que vocês acharam? Então, se vocês gostaram, deixe seu like, comentem. Compartilhe com os amigos. Eu quero aproveitar e desejar pra todos vocês um feliz ano novo. Obrigada por tudo neste ano. Toda a colaboração. Pessoas que estão sempre prestigiando o meu trabalho. O que eu venho fazendo. E a gente se vê no ano que vem, tá bom? Fica com Deus, então. Tchau, tchau.